Fala galera, beleza? Aqui eu falo Daniel, Mike Locks, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Ontem, no vídeo passado, eu fiz um vídeo empinando, só que eu não saí nada bem no vídeo. Aí, mais vezes eu tava empinando, aí meu amigo me filmou. E agora, preparem com o vídeo das takes e o empinando, beleza? E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? E vai lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho